A botânica aplicada é uma área de estudos ligada a assuntos importantes do nosso dia a dia. Ela está presente na produção de alimentos e medicamentos e também nos estudos de mudanças climáticas e poluição ambiental. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras está identificando alguns tipos de plantas que podem apontar a presença de elementos tóxicos na água. Duas delas, bem comuns aqui no sul de Minas, são a taboa e o água-pé. Antes vistas como vilãs, as plantas, na verdade, podem ajudar a limpar a água que está contaminada. A pesquisa começa nas casas de vegetação dentro do campus da Universidade. Então, nós estamos testando plantas que acumulam metais pesados no corpo dela. Então, essa é a primeira parte que a gente testa várias concentrações de metais como cádib, arsênio, chumbo, para a gente ter certeza que essa planta vai acumular esse metal e a gente vai analisar todas as estruturas, modificações da estrutura interna no funcionamento vegetal para ver como ela conseguiu acumular esse metal e fazer as concentrações desse metal que ela consegue acumular no sistema radicular e na parte aérea. Em quatro anos de teste, os pesquisadores já descobriram 12 espécies que são capazes de fazer essa limpeza na água. A segunda fase do estudo acontece nos laboratórios. Nós analisamos as modificações que o metal causa, como que a planta vai acumular esses tecidos. Então, a gente tem que ver como que o tecido fica. E complementamos essa parte aqui do laboratório com outras análises, vendo a questão mais metabólica da planta, a atividade de algumas enzimas. Tem algumas análises que a gente consegue ver mesmo o metal dentro da célula, ou então algumas análises químicas que a gente quantifica o metal. Tudo isso complementa a parte aqui de anatomia, que é aqui do departamento, para chegar a uma conclusão se a planta tolera ou não o metal e o quanto que ela acumula. Assuntos importantes da botânica aplicada foram discutidos por profissionais e estudantes num simpósio internacional que aconteceu na Universidade Federal de Lavras. O evento reuniu convidados do Brasil e de outros países. Nós, como núcleo de estudo, a gente vem trabalhando um pouco em relação aos trabalhos acadêmicos e a grande importância desse evento é que estamos contando com palestrantes nacionais e internacionais de várias instituições. São três palestrantes internacionais que está presente conosco e temos 27 palestrantes de diversas instituições do país. Além de minicursos que estão sendo ofertados de extrema importância na área das mais diferentes áreas da botânica, da sistemática, taxonomia, anatomia e diversas outras áreas. Um dos convidados é o pesquisador Peter Bass. Ele conta que ficou feliz com o convite e a oportunidade de participar do Simpósio Internacional na UFLA. Eu gostaria de dizer que isso é uma grande honra para mim estar aqui em uma universidade onde nós temos tantos jovens botânicos florescendo. E a botânica sempre foi parte da minha vida. Eu fui botânica a minha vida inteira. Eu tenho uma experiência com anatomia de madeira em relação a modificações ambientais. Eu gostaria de contribuir com a comunidade botânica aqui. Mas eu também sei que os botânicos da instituição têm uma grande experiência, vontade de conhecer aspectos fundamentais da botânica, que são muito importantes para a comunidade como um todo. O simpósio aconteceu junto com o 35º Encontro Regional de Botânicos. Além de ser um encontro internacional, esse encontro está abrigando, é importante para a Sociedade Botânica do Brasil também, porque ele está abrigando o nosso 35º Encontro Regional de Botânicos, de Minas, Bahia e Espírito Santo, que é um evento que é promovido também pela Sociedade Botânica do Brasil. Então, é um evento muito importante, tanto em nível internacional, quanto também em relação à região, que inclui os três estados da Federação Brasileira. O simpósio reuniu estudantes, professores e pesquisadores de um dos programas mais recentes da UFLA. É um evento que vai se tornando já um evento tradicional, a despeito de ser o programa um programa dos mais recentes que foram criados aqui na UFLA. Então, isso mostra um dinamismo bastante grande da coordenação do colegiado do programa, envolvendo, logicamente, a participação dos docentes e dos discentes desse programa de pós-graduação. E aí